Amém. Nessa manhã, despedir-se, prestar a última homenagem aí para os nossos parentes e amigos falecidos. Hoje, São Pedro e São Paulo. Se não fosse Pedro e Paulo, nós não teríamos o cristianismo e a igreja que nós temos hoje. Se não fosse esses dois homens, acumulados de graça, nós não teríamos o que nós temos hoje, que é a igreja de Deus. Pedro, como o primeiro papa da nossa história, e foi ao martírio, foi mártire, morreu de cabeça para baixo. Hoje, Paulo caiu do cavalo, como nós celebramos aqui no dia 25 de janeiro, a conversão de São Paulo. Caiu do cavalo, era um perseguidor, se converteu e pregou a palavra para os pagãos, para os gentios e morreu também decapitado. Estou cansado de falar nessa igreja. Dizer, eu te amo, é uma coisa muito fácil. Dizer, eu amo alguém, é uma coisa muito fácil. Mas dar a vida, se sacrificar para a pessoa amada, esse que é aí, o grande elã das coisas. Não é amar a pessoa quando ela já morreu ou faleceu. Isso aí não adianta mais nada. Você tem que amar as pessoas quando as pessoas estão vivas. Você tem que dar a vida para ela quando as pessoas estão vivas. Quando as pessoas estão do seu lado. Mas o problema é o seguinte. Se eu não sei quem é Jesus, como é que eu posso amar alguém? Se eu não conheço a fonte do amor, como é que eu posso amar alguém? Pedro se encontrou com Jesus na armargura de uma negação. Pedro negou Jesus três vezes. E Jesus ainda misericordiosamente, que é a passagem de João capítulo 21, que é a passagem da minha ordenação. Pedro, tu me amas? Jesus perguntou três vezes por quê? Porque três vezes Pedro tinha negado. Ninguém aqui, o Senhor não está caçando perfeição. O Senhor não está caçando pessoas que não erram nunca. O Senhor quer pessoas que queiram amar na nossa fraqueza e no nosso nada. É isso que Deus quer. Deus quer um amor espontâneo do seu nada. Ele não quer pessoas perfeitas, pessoas cheias de cabedal, cheias de diplomas. Não vale nada diploma dentro da igreja. Vale amor, boa vontade. E quem sabe quem é Jesus? Paulo teve um encontro com Jesus quando ele caiu do cavalo. E aí Jesus falou para ele, Paulo, eu sou aquele que você me persegue. E a vida do Paulo não foi mais a mesma. A vida do Pedro não foi mais a mesma. Quando eu era criança na minha cidade, no Brasil, eu também tive vários encontros pessoais com Cristo, por isso que eu sou padre hoje, a minha vida já não foi mais a mesma. Os meninos que vão receber a primeira comunhão semana que vem, Jesus vai entrar no teu coração, a tua vida não vai ser mais a mesma. Quando Jesus entra na nossa vida, nós não somos mais o mesmo. Quantos relatos de vocês aqui, padre, eu andei muito tempo afastado da igreja, e agora eu voltei. A minha vida é totalmente outra. Eu tenho paz, eu sei lidar com problemas, a minha vida prosperou. Minha vida prosperou na educação dos meus filhos, na educação das pessoas dentro de casa, com o meu marido, com a minha esposa, com o meu trabalho. A minha vida prosperou. Gente, não tem como ser feliz e ser uma pessoa de sucesso sem Jesus. Não tem como. Você fica patinando na vida. Mas se você não sabe quem que é ele, ele perguntou hoje aqui, no evangelho de hoje, o que que os outros estão dizendo de mim? Ah, uns estão dizendo que você é João Batista, uns estão dizendo que você é Jeremias, uns estão dizendo que você é um dos profetas. Olha, no mundo que nós estamos hoje, quantas pessoas têm uma noção falsa de Jesus? Jesus é um guru, Jesus é uma divindade meio que louca, Jesus é aquela pessoa como o supermercado, né? Eu preciso dele só quando eu tenho que comer ou comprar alguma coisa. Ah, Jesus, eu só me envolvo com Jesus quando a corda está no pescoço. quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que que ele significa na tua vida? Quem é Jesus para você? Todo dia eu tenho que responder isso para mim? Quem é Jesus para mim? nós não nos encontramos com uma filosofia, nós não nos encontramos com uma ideia, nós da igreja católica, nós nos encontramos com uma pessoa viva, real, verdadeira, ressuscitada, que comunica comigo. Eu converso com Jesus, aquele sacrário ali, ele está ali, nas espécies sagradas, eu converso com ele, como eu converso com um amigo, como qualquer pessoa. Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso te amar mais, Senhor, eu estou passando essa necessidade, e é por isso que nós rezamos ao longo da vida toda, rezamos de manhã, rezamos de tarde, rezamos de noite, porque ele é o nosso amigo, porque eu quero me encontrar com ele, ele é tudo para mim. não é só aqui o momento da minha vida que eu lembro de Jesus, mas Jesus, ele é tudo para mim, e um dia eu quero me encontrar com ele face a face na eternidade, Jesus é tudo para mim, e eu pergunto para você, ele é tudo para você? Você pode até falar para mim, padre, ele é tudo para mim, prova, prova, que ele é tudo para você, o amor, ele tem que ser provado, só falar, não basta, só dizer eu te amo, não basta, se você não se sacrificar a vida por ele, se você não acordar cedo, todos os dias, e ir para a missa, se encontrar com ele na Eucaristia, o seu amor é falso, me desculpa, se você não ama a mãe de Jesus, se você não tem uma devoção por Nossa Senhora de Fátima, assim, me desculpa, o teu amor é um pouco falso, não? Ah, é porque eu não gosto de ir na igreja, ah, não sei o que, a igreja, ela é um detalhe dentro de Jesus, a igreja no qual Pedro recebeu as chaves hoje, essa igreja que somos nós, essa igreja ela é santa de filhos pecadores, eu posso errar com você, você pode errar comigo, o padre não é perfeito, a secretária não é perfeita, quem canta não é perfeito, os meus acórditos não são perfeitos, quem faz a leitura não é perfeito, ou você acha que você é perfeito, aqui é a casa dos imperfeitos, e cabe sempre mais um, cabe um Pedro, cabe um Paulo, não vai caber também um padre Júlio, na minha congregação, um padre dizia nas formações de padre, porque aqui é o lugar dos santos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí eu pensava comigo assim, acho que sempre cabe mais um, mais ou menos, eu, Jesus é aquele que completa o meu nada, Jesus é aquele que completa a parte que me falta, Jesus é meu tabernáculo, Jesus é meu sustentáculo, Jesus é aquele que completa a parte que me falta de tudo isso daqui, mas hoje as pessoas, elas confiam no governo, confiam na vacina, não é? No Brasil, descobri que no Brasil essa semana deram vacina falsificada, a vacina tinha acabado o prazo de validade, e todo mundo indo se vacinar, a vacina estava vencida, confiou na vacina, confiou no dinheiro, confiou nos poderes deste mundo, e esqueceu do detalhe, confiar em Deus, o salvo que vocês cantaram tão bem hoje, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, de todos os temores me livrou o Senhor Deus, é ele que me livra dos temores, não é o governo, não é a Angela Merkel, não é o Jair Bolsonaro, não é o partido, não é o seu dinheiro, não é nada que te garante a felicidade, te garante a felicidade, a sua confiança em Deus, nele, ele sabe, ele vai fazer o melhor na tua vida, ele vai fazer o melhor na tua vida, mas prova, mas prova isso, Pedro e Paulo deram a vida, prova isso, quando eu falo que eu amo, eu gasto a minha vida por aquilo que eu amo, e quando eu encontro aquilo que eu amo, uma vida é muito pouca para ser gasta para as pessoas e por aquilo que eu amo, muitas vezes no meu sacerdócio, esse ano que eu completo dez anos de padre, muitas vezes eu falo assim, meu Deus do céu, eu só tenho uma vida mesmo para ser padre, não posso ter duas ou três? É só uma vida mesmo? Aí eu escuto isso de Deus, Júlio, viva intensamente, você só tem uma chance para ser um bom marido, viva intensamente, você só tem uma chance para ser uma boa esposa, viva intensamente, você só tem uma chance para ser um bom pai, viva intensamente, você só tem uma chance para ser uma boa mãe, viva intensamente e eu só tenho uma chance na minha vida para ser um bom padre, se não for agora, vai ser quando, mas a maré que nós estamos vivendo é a maré das pessoas que sempre estão conformadas com o pouco, com o mais ou menos, com o relaxado, a liturgia, por exemplo, hoje, nós estamos usando o incenso, nós estamos usando aqui hoje coisas diferentes, uma das piores coisas que tem na minha vida de padre é o altar relaxado, é as coisas de Deus relaxadas, para o mundo se faz tudo do bom e do melhor, para Deus é o mais ou menos, eu vou quando dá, eu faço quando dá, eu faço isso quando dá, para Deus é sempre quando dá, quando nós aprendemos a levar a nossa vida espiritual mais a sério, a nossa vida vai mudar, mas quando a gente ficar nesse vem, nesse vai, nessa vida mais ou menos espiritual, é por isso que você fica patinando, é por isso que nós não saímos do lugar, segunda leitura para terminar, uma das leituras mais lindas que tem, Paulo fazendo um exame de consciência, combati o bom combate, guardei a fé, completei a caminhada e espero a recompensa, nós estamos neste mundo para combater o bom combate, e o que é combater o bom combate? Combater o bom combate é você acordar de manhã, é você trabalhar, é você educar os seus filhos, é você ralar, é você rezar, é você viver uma vida intensa, de amor e de dedicação, isso é guardar o bom combate, não perder um minuto da vida, não perder um minuto da vida, um minuto vale um milhão de euros, um minuto da vida, vale um milhão de euros, um milhão de um milhão, um minuto da vida, guardar a fé e esperar a recompensa, Paulo não falou de vitória aqui, ele não prometeu para mim igreja cheia, ele não prometeu sucesso nessa vida, Paulo falou combata, Paulo falou rala, como diz a linguagem no Brasil, uma linguagem que eu gosto muito do Brasil, talvez vocês portugueses não conheçam essa linguagem, mas eu vou dizer assim mesmo, você tenha que se lascar por aquilo que você ama, descubra aquilo que você ama e deixe que isso mate você, descubra a felicidade e deixe que isso mate você, o que mais tem nesse mundo é gente vivendo mais ou menos, levando uma vida mais ou menos, Pedro e Paulo não levaram uma vida mais ou menos, encontraram o amor da vida deles e deixou que isso os matasse, amém.